Um dos momentos mais aguardados da manhã, a eleição para a escolha dos membros da mesa diretora da Assembleia para o bienio 2019-2021. Apesar da candidatura avulsa do deputado Nerinho do PTB, que terminou a eleição com dois votos, os demais deputados entraram em consenso e definiram a composição da chapa única, que reelegeu Temístocles Filho, do MDB, como presidente da Assembleia com 28 votos. Nós vamos formar ainda as comissões técnicas, no meu entender, vai demorar uns 10 dias para a formação das comissões técnicas e depois disso, no meu entender, é que o governador vai encaminhar a reforma administrativa, porque não adianta encaminhar hoje se as comissões técnicas não estiverem formadas. Compondo a mesa diretora, na primeira vice-presidência, o deputado Fernando Monteiro, do PRTB, com 28 votos. Na segunda vice-presidência, o deputado Doutor Hélio, do PR, também com 28 votos. Na terceira vice-presidência, Evaldo Gomes, do PTC, com 27 votos. E a quarta vice-presidência, Firmino Paulo, do Progressista, com 28 votos. Na primeira secretaria, Fábio Novo, do PT, com 29 votos. Segunda secretaria, Mardem Menezes, do PSDB, com 28 votos. Terceira secretaria, Flávio Júnior, do PDT, com 28 votos também. Já na quarta secretaria, o coronel Carlos Augusto, do PR, com 28 votos. Os deputados se posicionaram sobre essa composição. Eu acho que a Assembleia tem que fazer um trabalho que não se limite meramente às suas funções constitucionais. Ou seja, é só de elaborar leis, de travar aqui o debate democrático da oposição com a base do governo, acompanhando as ações administrativas do poder executivo. Mas a Assembleia deve ampliar a sua prestação de serviços à sociedade. Eu tenho um desejo muito grande de contribuir com o meu Estado na Assembleia Legislativa. Eu fui eleito para ser deputado. Mas, assim, nós temos várias formas, enquanto políticos, enquanto técnicos, de trabalhar e contribuir com a sociedade que nós fazemos parte. Certamente, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos grande missão dentro da Secretaria de Segurança, dentro da Secretaria de Justiça, dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil. E eu encaro com muita normalidade um técnico que, muitas vezes, se elege, ser escolhido para fazer os encaminhamentos devidos que a sociedade precisa. Eu, particularmente, ficarei na Assembleia Legislativa. O governador do Estado do Piauí esteve presente na eleição e afirma defender uma boa relação com o Legislativo. A prioridade é ter um Estado, do ponto de vista das despesas, compatível com a previsão de receitas, principalmente no ano de 2019. Mas, também, com instrumentos que vão nos permitir a execução de metas que são essenciais para que o Piauí continue crescendo o produto interno bruto, trazendo qualidade de vida para a gente chegar em 2022, é a promessa, com um desenvolvimento alto do ponto de vista do IDH. em termos de força...